WMC Equipadora e Edicar Mecânica Automotiva, Ametista do Sul, Rio Grande do Sul. Produção e mixagem, by DJ Frequence Mix. Frequence Mix, o som que o povo gosta. WMC Equipadora e Edicar Mecânica Automotiva, Ametista do Sul, Rio Grande do Sul. WMC Equipadora e Edicar Mecânica Automotiva, Ametista do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. WMC Equipadora e Edicar Mecânica Automotiva, Ametista do Sul, Rio Grande do Sul. WMC Equipadora e Edicar Mecânica Automotiva, Ametista do Sul. WMC Equipadora e Edicar Mecânica Automotiva, Ametista do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. WMC Equipadora e Edicar Mecânica Automotiva, Ametista do Sul, Rio Grande do Sul. WMC Equipadora e Edicar Mecânica Automotiva, Ametista do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. WMC Equipadora e Edicar Mecânica Automotiva, Ametista do Sul, Rio Grande 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 do Sul. Na que ele fica eu posso ir, mano Vai Na que ele fica eu posso ir, mano Vai Na que ele fica eu posso ir, mano WMC Equipadora Edicar Mecânica Automotiva Every day and every night I always dream that you are by my side Oh baby, every day and every night Well I said everything's gonna be alright And I'll fly with you I'll fly with you I'll fly with you DJ Frequency Mix Simplesmente Ou melhor I'll fly with you I'll fly with you WMC Equipadora Edicar Mecânica Automotiva Jimmy played me I'll fly with you I'll fly with you I'll fly with you I'll fly with you I'm gonna fly with you I'll fly with you I'm gonna fly with you I'm gonna fly with you I'm UK Equipe Arrow Mr. Set And Tom 时 Nor Your affirming Because You Tchau! WMC Equipadora Edgar Mecânica Automotiva Ametista do Sul Rio Grande do Sul Satisfaction Push me, and you just hurt me Do I get my satisfaction? Satisfaction 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL